7 horas e 57 minutos, a Assembleia Legislativa de São Paulo abriu caminho para que a atual cúpula da Casa permaneça no comando por mais dois anos. Álvaro Noceira. Em duas votações relâmpago, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou uma alteração na Constituição que permite a reeleição do presidente da Casa e abre caminho para a permanência do deputado André do Prado, do PL, à frente da Lespe por mais dois anos. Na primeira votação, de menos de um minuto, a Comissão de Constituição e Justiça deu aval à PEC, do deputado Carlos César, também do PL. A proposta altera o segundo parágrafo do artigo 11 da Constituição do Estado, acabando com a proibição de reeleição para os integrantes da mesa diretora da Assembleia, mas mantendo o veto a um terceiro mandato. Não houve discussão. O presidente da sessão, Tiago Auríquio, do PL, leu a ata de forma rápida e anunciou a aprovação do texto. Ordem do dia, item 1, proposta em meio da Constituição do deputado Carlos César e outros, autor como autor, objeto altera o parágrafo segundo do artigo 11 da Constituição do Estado. Deputado relator, delegado ali, relatou favorável. Se o senhor é em discussão, não houve discussão, se o senhor é em votação, se os deputados estiverem de acordo com o seu encontro. Aprovado. Nada mais a denatar, declaro encerrado a votação em reunião. Depois, em votação rápida e sem debates, a PEC foi aprovada pelo plenário, com voto contrário da bancada do PSOL, declarado pelo deputado Carlos Gianazzi. Ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno da proposta de emenda da Constituição nº 5, 2024, autorizado o deputado Carlos César e outros. Em discussão. Não houver noraduras que está encerrada a discussão. Em votação, a proposta de emenda nº 5, 2024. Assim, os seus deputados foram favoráveis, queiram permanecer como se encontram. Aprovado em segundo turno. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, deputado Carlos Gianazzi. Para manifestar o voto contrário da bancada do PSOL. É, em regimental de vossa excelência, está registrado o voto contrário da bancada do PSOL. Esgotado o objeto da primeira sessão, está levantada a sessão. André do Prado se tornou presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em março do ano passado, com 89 votos dos 94 deputados. O parlamentar é próximo de Valdemar da Costa Neto e conta com o apoio do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Além de André do Prado, o aval à reeleição na Lespe também beneficia os deputados estaduais Teunílio Barba, do PT, primeiro secretário, e Rogério Nogueira, do PSDB, segundo secretário. Eles foram eleitos para as funções no início desta legislatura, em 2023.